Sega vira balança de banheiro, mais treta sobre lootboxes, discordância sobre zonas vermelhas em PUBG e muito mais, tudo isso agora no Central Point. Players do lado verde da força, o que vocês acham de ter jogos exclusivos do Xbox, como Sea of Thieves e State of Decay 2, bem no dia de lançamento pela merreca de apenas R$1? Pois então, fique sabendo que a Microsoft está fazendo uma promoção bem bacana e a qual você pode ter a assinatura do Xbox Game Pass por um mês por apenas R$1. É bom lembrar que essa promoção é válida para apenas novos assinantes, então se você vai renovar a assinatura, não vai funfar. Mas fique esperto que é só até o dia 9 de maio. Tá esperando o que pra aproveitar essa promoção de matar, hein? Atenção gamers, que tem jogo gratuito na Steam. O jogo de sobrevivência Darwin Project está com acesso antecipado e você pode participar do desenvolvimento em razão de que os membros da comunidade estavam reclamando pelas imensas filas de espera para encontrar a partida. Então, para trazer novos jogadores, o diretor criativo do jogo, Simon Deval, revelou que optou por deixá-las mais acessível. E quem já havia pago pelo jogo receberá presentes exclusivos dos desenvolvedores. Para jogar é só entrar na sua Contra Steam, fazer o download e pronto. O jogo tá saindo de graça. Como eu sempre digo, de graça até ônibus errado. Lembra que falamos que sairia um trailer do Sonic hoje? Então, era do Sonic Mania Plus mesmo. A SEGA publicou o trailer do jogo, que será uma versão estendida de Sonic Mania, incluindo os novos personagens jogáveis Smiley e Ray. Um artbook para a versão física e um modo competitivo para até 4 jogadores. Sonic Mania Plus lança em 17 de julho deste ano para o Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. A nostalgia continua batendo forte por aqui, não é mesmo? Já estamos sabendo que o Teioso vai ter algumas skins em seu novo jogo. Mas saiu um trailer novinho do traje que tanto vimos no filme dos Vingadores. O vídeo mostra o amigão da vizinhança com a aranha de ferro em ação. Curiosamente sendo trocada por via de um celular dele. Será que vai ser assim mesmo a troca durante a gameplay? Parece bem inusitado. De qualquer forma, não dava para deixar a hype dos Vingadores passar sem dar o traje do filme para esse menino aranha do jogo, não é mesmo? As crianças dos anos 90 certamente se recordam do Sega Saturn. E você ficou sabendo que ele voltou? Mas calma lá que ele voltou, mas não é da forma que você está pensando. Pois foi como uma balança de banheiro. É, é isso mesmo que você ouviu. A fabricante japonesa Tanita criou o item que tem duas funções. Sendo ela de pesagem e também de medir a composição corporal. O Sega Saturn balança, custa 6 mil ienes ou algo em torno de 191 reais. Engraçado que no produto vem o aviso de que não dá para jogar videogames com ele. É oficial, o Japão está cada vez mais estranho. E voltando às velhas tretas de loot boxes, agora é a vez da Bélgica dar a sua palavra sobre o assunto e não são palavras doces a favor da coisa. A comissão responsável pela fiscalização de jogos no país agora considera loot boxes nos jogos como uma função ilegal. E pode até mesmo levar os desenvolvedores à cadeia. A decisão foi tomada quando a autoridade belga investigou os jogos que usavam caixas de recompensa. O que no caso, viola as leis de apostas no país. Todos os jogos que tiverem loot boxes terão de tirar o sistema imediatamente. E os que não retirarem poderão pegar 5 anos de prisão e uma multa de 800 mil iulos. Algo em torno de 3,4 milhões de reais. Os representantes de jogos ainda não se manifestaram sobre as decisões da Bélgica. É, polêmica! Overwatch e outros games com loot boxes que se segurem. Parece que essa brincadeira vai dar ruim. Apesar de não serem lá muito populares, as zonas vermelhas sempre existiram em PUBG. E agora, Brennan Green, o criador do jogo, deu suas palavras em defesa dessas benditas zonas. Apesar das chances de cair em uma dessas zonas serem baixas, os players não curtem muito elas, em razão de que você pode morrer por uma circunstância completamente aleatória. Porém, para Green, elas existem em razão de táticas. De acordo com o criador, as zonas vermelhas dão cobertura de rádio, já que é impossível rastrear durante um bombardeio. E ele aproveitou para alfinetar, dizendo que seu jogador está morrendo para a zona vermelha, quer dizer que ele não é um jogador tão bom assim, né? Apesar dos pesares, Green também admitiu que caso houvesse muitas manifestações de ódio contra as zonas, ele poderia removê-las. E aí, o que vocês acham dessas zonas vermelhas? Como acham que elas poderiam melhorar? Comentem a sua opinião aí embaixo. Enfim, meu povo, para mais ouvintes do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point, o Paro Todo Dia. E para mais um mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera que foi o Lime, muito obrigado pela sua atenção e até mais.